Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e vamos a mais um vídeo de tarô com dadomancia e com foco romântico. A nossa leitura de hoje será uma leitura única, porém para um público coletivo. Então é muito importante que você saiba ajustar a nossa leitura à sua realidade. Se você quiser pensar em alguém, pense em alguém. Diga o nome da pessoa, feche os olhos, imagine o rosto, o sorriso da pessoa. Nós veremos aqui na nossa mesa de hoje as energias, as possibilidades, aquilo que a pessoa pensa em fazer. Pense na pessoa e já deixe abaixo o nome dessa pessoa, registrado nos comentários desse vídeo, junto do seu. Porque mais tarde nós vamos fazer uma vibração de amor aqui no canal. E para receber a vibração de amor, basta você escrever os nomes. Você não paga nada, é de graça. Então aproveite, deixe os nomes aqui embaixo. Vamos lá, vem vibrar comigo. O universo maravilhoso nos oriente através da leitura de hoje. Coloque nos meus lábios as palavras certas. Coloque a resposta que o nosso consulente, que a nossa consulente está buscando adentro, os ouvidos, a mente, o coração. Abra o entendimento. Mahal. Vamos lá. Pense na pessoa amada. Pense na pessoa amada. Vou colocar uma carta de Maria Padilha na mesa. Com nossos guias, Maria Padilha, a Bruxa Verde, a Oda Lisca Rosa, ela vai responder no tarot e nos dados e uma carta astrológica. Essa é a nossa energia astrológica, a energia astrológica da nossa mesa. Vamos ver? Netuno, olha só. Veja você sonhando muito, caminhando nas nuvens, sonhando até mesmo acordado, acordada com alguma situação. Tem algo que você quer muito e você tem até se dissolvido, você tem aberto a mão. Você tem deixado para trás coisas importantes, de fato, por causa disso que você quer tanto. E a espiritualidade diz que é importante que você comece a olhar com mais atenção aí essa situação, certo? Pensa na pessoa amada. Essa pessoa amada está cansada, hein? Alguém que você gosta. Veja aqui uma pessoa cansada olhando para você. Uma pessoa que está querendo uma mudança. Parece que aonde ela está, ela não vai evoluir mais. E ela sabe disso, certo? Caiu o 10 de paus. O 10 de paus é o fim. E quando a pessoa tem a consciência de que chegou no fim, não tem mais o que fazer, tá? Cumpriu. Missão cumprida. Agora essa pessoa, ela pensa em mudar. Em agir de uma maneira diferente. Eu vejo alguém que acha que ficou muito tempo travado, muito tempo parado, muito tempo sem movimento. E agora essa pessoa quer essa mudança, digamos assim. Não é bem uma mudança. Encerrou o ciclo, certo? Quer começar esse novo ciclo. Não é algo velho que será mudado, e sim algo novo que começará. Há uma transformação. Tem que ser amado aí mal acostumado, hein? Tem que ser amado aqui esperando você dar o primeiro passo em uma situação. Tem que ser amado esperando você tomar uma iniciativa. E então eu vejo aí alguns seres amados, iluminados, esperando. Esperando muito você agir, tá? Sem ação. Olha aqui. Confirmou que é muito. Certo, certo. Olha, a espiritualidade diz aqui que se você quer mudança, você quer que essa pessoa te trate de uma forma diferente? Isso é para quem não estiver satisfeito com a maneira como essa pessoa amada vem agindo, tá? Você quer que essa pessoa te trate de uma forma diferente? De uma maneira diferente? Então você tem que começar a desacostumar aos poucos essa pessoa. Porque aqui eu noto que é uma pessoa que se acomodou em uma situação. E eu vejo que essa pessoa tem que parar de esperar, né? Tem que agir. Ela espera somente você tomar certas atitudes, tomar a frente, né? É uma pessoa que tem bons sentimentos, mas eu vejo que você não enxerga ela plenamente. Netuno está na mesa, Netuno é a névoa, a bruma, tá? Tem uma situação que não está muito clara, que está envolvida de neblina. Você tenta enxergar, não é que você não quer enxergar, mas você não consegue, porque a tua visão está limitada. Você não sabe tudo o que deveria saber dentro dessa situação. Mas é uma pessoa que tem muitos bons sentimentos aí por você. E eu vejo aqui que quem estiver aí sem comunicação com essa pessoa, vai receber um recado, hein? Vamos ver o que essa pessoa virá dizer, ou mandará te dizer. Olha, uma mensagem chegando. Mas não é aí, de repente, uma declaração de amor, não. Trata-se de um contato. Essa pessoa vai entrar em contato com você, vai parecer até um pouco fria no texto, ou na mensagem de voz, ou até mesmo num telefonema. Olha, essa pessoa vai ser muito fria. Vai deixar uma mensagem fria, um contato frio. Contato curto. Sem tempero. E essa pessoa, na verdade, ela só quer marcar presença na tua vida, tá? É um jeito que ela irá achar, encontrar, pra te manipular. Por isso que ela vai entrar aí em contato com você. Agora, se você está tendo contato com a pessoa amada, se você não cortou, se esse contato estiver, esse vínculo estiver ativo, eu vejo que essa pessoa está querendo coisas novas, está cansada de rotina, ela quer uma renovação dentro do relacionamento. Caiu as de copas aqui. Então, essa pessoa, ela quer uma renovação. E pode ser que a relação de vocês tenha caído na rotina, por causa disso que ela quer, essa renovação. E essa pessoa pensa em mudar algo entre vocês, tá? Lembrando, pessoal, que essa é uma tiragem coletiva. Então, você precisa encaixar aí o seu momento de vida, tá? Vamos fazer mais uma rodada aqui, olha. Quer cortar alguma coisa, olha. Quer algo novo. É o que eu falei. E é com você, tá? Não é que quer uma pessoa nova. Essa pessoa, ela pensa em renovar esse relacionamento, tá? Esse algo novo não é alguém que está surgindo. É no relacionamento de vocês. É, de repente, aí um upgrade, tá? Na relação de vocês. Essa pessoa, ela quer novas sensações, novos momentos. E mais, olha. Eu vejo que você pode ter cobrado algo. E é por isso que ela pensa em mudar, tá? Essa pessoa, ela tem discutido com alguém por tua causa, tá? Tem alguém que está muito magoado com essa pessoa. Uma magoada. Olha aqui. Essa pessoa pode ter cortado alguma relação. Ou rompeu com alguém. Recentemente. Tem alguém muito magoado, muito magoada. E essa pessoa está conseguindo, de certa forma, deixar essa pessoa impressionada com algo que tem falado. Provavelmente, essa pessoa pode ter feito algum tipo de chantagem emocional com o ser amado. Então, o ser amado está triste por causa disso. Eu vejo que esse ser amado aqui age de uma forma que deixa você meio pirada, né? Piradinha. Piradinho. Porque parece que não cumpre o que fala. Olha que Netuno na mesa. Você tem que abrir os olhos e saber cobrar, tá? Às vezes, essa pessoa pode fingir que não te escuta. Isso te deixa louco. Te deixa louca. Você, às vezes, aí acaba se sentindo como se estivesse brigando sozinho. Brigando sozinha, tá? Por causa que essa pessoa dá os ombros, né? Certo? Vamos ver aqui a nossa carta da Bruxa Verde. O nosso arcano. Olha só. A cura. A cura, gente. Gerânio, tá? E aqui é um elemento muito forte. O gerânio, tá? Planta gerânio. É um elemento de cura. E é um elemento de mudança. Que fala de uma mudança. E uma mudança rápida. Porque vem de ares. Eu vejo que essa pessoa está vibrando uma energia de cura. Ela anda um pouco introspectiva. Ela tem falado um pouco. Porque é uma pessoa que está se ajustando. E olha só. É uma pessoa que gosta de responsabilidade. Gosta de dar conselhos. E essa pessoa te vê com muita amizade. Com muita amizade. Certo? Veja aqui que essa pessoa te vê. Te enxerga com muita amizade. Lembrando que caiu aqui o trecho de espadas na mesa também. Mostrando que essa pessoa que você pensou. Ela não está muito bem. Tem alguma coisa que ela precisa mudar. Tem alguma coisa que ela precisa, olha, curar. Algumas coisas precisam mudar na vida dela. E só o tempo cura, tá? Tem alguma situação que está demorando. E a espiritualidade está dizendo que só o tempo cura. Certo? Essa pessoa é uma pessoa que gosta dos seus conselhos. Certo? Se você clicou nesse vídeo pensando numa resposta. Olha, a resposta é sim, tá? Você que clicou nesse vídeo pensando em um aconselhamento divino. Um sinal, uma resposta. Tem gente que clica pensando sim, tá? Se não foi você, desconsidera. Mas tem alguém que clicou pensando num sinal, numa resposta. Escreva aqui embaixo. Eu cliquei esperando um sinal. Aguardando uma resposta. E olha. Eu vou te passar a resposta. A resposta é sim. Tem uma situação que já está em processo de cura. Eu vejo que essa pessoa, ela vai agir. Portanto, fica esperando aí. Porque vai acontecer. Mas é o tempo. O tempo faz parte desse processo de cura. Sempre o gerânio, ele indica algo a ver com a espiritualidade. Significa também que alguns mentores espirituais aí, de repente, estão cuidando dessa pessoa, né? Estão curando. Pode ser que essa cura não seja interna. Pode ser uma cura espiritual externa. E os mentores estejam lá, ao lado dessa pessoa, curando, cuidando daquele coração. Então, o que nós vemos aqui é uma pessoa que quer começar um novo ciclo, encerrou um ciclo. Mas ela precisa se curar dos restícios, das coisas ruins que ficaram de um ciclo anterior. E nem tudo você está sabendo porque Netuno fechou a tua visão. É o que eu falei. Tem névoa na mesa. Tem coisas que nem eu estou enxergando. Para você ter uma ideia. Tem coisas que não estão sendo permitidas aqui na mesa, tá? Não sei porquê. A gente vai abrir os dados daqui a pouco e vai tentar abrir um pouco mais. Em todo caso, eu vejo que essa pessoa tem andado aí muito nervosa. Mais do que o normal. Certo? Mas ela sabe que numa hora de chegar em você e discutir relação. Então, ela está se afastando, se guardando um pouco, tá? Quanto a isso. Olha só. Notícias por caminhos distantes. Chegando. Quem está afastado receberá notícias. Olha aí. Quem clicou pensando em notícias, olha o sinal. Notícias a caminho, tá gente? Guarda no coração. Escreve aqui embaixo, universo. Eu recebo. Eu recebo notícias da pessoa amada. Escreva aqui embaixo. Agora, no momento, é hora de você prezar o silêncio, tá? Se preservar, esperar alguma poeira baixar. Esperar que você tenha uma visão mais completa da situação. E eu estou vendo essa pessoa te falando aí sobre algum problema. Algum problema que tem apertado. Algum problema aí que é um calo no sapato. Está, olha, te falando de algum babado. Tipo um desabafo. Chegando, te contando alguma coisa. E eu vejo que falta equilíbrio na vida dessa pessoa. Ela quer ficar contigo, mas está completamente desequilibrada. E às vezes ela se perde pelo caminho. Essa pessoa está com a cabeça quente. Eu vejo também que essa pessoa acha que você não se entregou o suficiente. Olha, você é a imperatriz. Independente do teu gênero, tá? A imperatriz é você. E olha, essa pessoa acha que você não se entregou completamente. Acha que você se bloqueou. Que você se sabotou. Acha que você vem de algum momento difícil. Essa pessoa, ela quer te conhecer melhor, a fundo. Esse conhecimento não tem a ver com o tempo. Tem a ver com as oportunidades que vocês tiveram. Vocês não tiveram oportunidades de se conhecerem por completo. É o que eu falei. Muita coisa ainda está por vir. Você vai descobrir. Certo? Eu vejo que essa pessoa, acho que você pode não estar, de repente, contente com ela. Às vezes, essa pessoa acredita que você não gosta tanto dela assim. Você está mentindo. Que ela é a última opção, única opção. Porque, na verdade, te convém. Não sei. Essa pessoa tem uma autoestima muito baixa. E a espiritualidade me mostra aqui que se trata de uma pessoa dominadora. dominadora, olha como gosta de você, o rei de copas. Porém, a espiritualidade mostra que se trata de uma pessoa manhosa também. Está esperando você agir. Ela quer o domínio, mas ela quer que chegue, venha a mim, né? Não quer ter o trabalho de ir atrás. Olha o domínio aqui de novo. O diabo, tá? Essa pessoa quer dominar. É uma pessoa manipuladora, tá? Existe uma paixão muito intensa entre vocês. O diabo na mesa, muito intensa. Sentimento de amor. E essa pessoa toma aí certas atitudes que você chega até mesmo a pensar que que ela não quer nada com você, tá? Ela te dá uns cortes, às vezes que até dói. Três de espada, ela te corta. Mas olha só, essa pessoa quer sim algo com você. Caiu o rei de copas na mesa. O que ela sente é ciúmes. E ela não quer se sentir assim. Eu vi aqui também que essa pessoa toma certas atitudes aí que você chega até mesmo a pensar que sei não, parece que não bate bem, hein? Mas é, é uma pessoa confusa. Você não entende, você não entendeu, não viu por completo ainda. Essa pessoa quer te pedir alguma coisa, provavelmente. Eu tô sentindo aqui, na mesa agora, hein? É um guia. São os meus guias espirituais. Olha, essa pessoa, ela quer te pedir alguma coisa. Mas ela tá sem jeito. Ela não sabe como você vai enxergar isso, como você vai aceitar esse pedido. Essa pessoa gosta de você. Gasta muito tempo pensando em você. Mas ela é acomodada. A pessoa acomodada. Certo? Vamos rolar aqui os dadinhos. Pra gente pegar um pouco mais. Eu vou rolar os dadinhos numéricos e vou pegar algumas rosas ciganas aqui. Então, vamos lá. Olha, um desacordo. Já saiu um desacordo logo de cara aqui. Eu vejo que você não aprovou alguma atitude que essa pessoa tomou. Você achou que a forma como ela agiu não foi tão correta assim. Essa pessoa, ela é confusa por natureza, tá? E ela te deixa confuso. Confusa também. E olha, de novo aqui, dizendo que essa pessoa deixa a iniciativa pra você. Vamos lá. Esperto, esperta. Eu vejo que essa pessoa... As runas ciganas me dizem que essa pessoa tem sentido as suas atitudes diferentes com ela. Tem gente que tá assistindo esse vídeo que tá dando corte. E essa pessoa tá com medo que você se afaste de vez. Tá esperta. Tá de olho no que você tem feito. E a espiritualidade diz que não tem nada de errado com você. Se em algum momento você pensou que o erro era com você, tire isso da cabeça, tá? Porque você tá no caminho certo. Quem tá errado é essa pessoa. Essa pessoa aqui, que foi muito mimada por você, de repente, você acostumou essa pessoa mal. E agora você tá tendo dificuldades pra colocar ela no eixo. Certo? Olha só. Essa pessoa, ela se protege de você, mas ela quer uma abertura. Caiu a chave bem no meio. Ela quer uma união. Olha, ela quer uma segurança. Um momento feliz com você. E eu vejo aqui, de novo, uma situação na sua vida, em que você se sente derrotado, derrotada. Por diversas vezes, você chutou o balde, quase chutou o balde, por causa dessa situação. Porque se trata de um ser humano difícil esse, um ser amado bem difícil, tá? Mas esse ser amado aí, ele não encontra ninguém como você no mundo, não, tá? E no fundo, essa pessoa sabe disso. Sabe que não encontrará alguém como você. Vai ter que, na marra, aí, desenvolver uma certa maturidade, tá? Porque trata-se de uma pessoa imatura, infantil, às vezes. E essa pessoa vai ter que desenvolver isso. Pode ser até que você tenha feito essa pessoa, tenha colocado essa pessoa contra a parede aí. E ela pode ter te prometido algo e não cumpriu. Mas ela te prometeu porque você colocou ela contra a parede. Porque ela sabia que não era o momento. Tá? A relação de vocês já passou por muitos altos e baixos. Esse é o fato, né? Essa é a realidade. Tá? E essa pessoa parece que nunca muda. Mas, olha, tem amor, tem interesse, tem paixão aqui na mesa. Na intimidade, eu vejo vocês se dando muito bem. Mas, às vezes, essa pessoa te cobra muito também. Por quê? Porque ela se sente insegura, se sente insegura. Por isso que essa cobrança, até mesmo íntima, tá? Mas vocês se dão muito bem, no modo geral. Aqui eu vejo você alimentando o fogo dessa pessoa. Alimentando o fogo da paixão. Mas isso não significa que essa pessoa não goste de você, não, viu? Significa que a tocha tá nas suas mãos, né? Você que tá com fogo aí, pra acender. Volta nas suas mãos, tá? Vamos lá? Espiritualidade, não sabe um pouco mais dessa pessoa? Tranquilize o seu coração. Porque eu vejo aqui, você cansado, cansado de algumas atitudes dessa pessoa. Mas a espiritualidade diz que muita coisa é um costume que você incentivou. De novo, falando, olha, os incentivos vindo de você. Você incentivou essa pessoa. Fique esperta, abra os olhos. Netuno tá na mesa. Netuno pode significar aqui também, para algumas pessoas que estão assistindo, que as coisas, desde o princípio, foram colocadas de uma forma errada. E agora é difícil. É difícil pegar no meio e acertar, né? Tinha que vir desde o início, desde o começo. Mas Netuno diz que você terá uma visão, sim. Da onde você deve mexer, no que você deve mexer, e como você deve aí, de repente, se comportar, tá? O que tá faltando aqui também, eu vejo, é conversa, encaixe, equilíbrio, tá? Seja a pessoa que você é, porque eu vejo que essa pessoa admira você. Então, não tente forçar. Seja você. Comece a colocar um pouco de responsabilidade nas costas dessa pessoa. Comece a deixar um pouco de coisa pra essa pessoa fazer. Comece a decidir as coisas dentro da relação, de uma forma que jogue um pouco de responsabilidade nas costas dessa pessoa, tá? E confie no seu taco, tá? Isso é o principal. E tenta aqui, ó. Confie no seu taco. Confie. Não seja modesto, não seja modesta não, tá? Porque você é maravilhoso, maravilhosa. Mantenha aquilo que você quer como prioridade. Não desista da sua vida por causa de ninguém, tá? Faça essa pessoa dançar um pouco aí a sua música. Comece. Dê o primeiro passo, porque você vai conseguir. Em breve, você terá a oportunidade de se valorizar e mostrar mais o seu valor. Vai ter um zero a zero aí. Lembra que eu falei que essa pessoa já tá acostumada? Por isso que você não consegue retomar? Porque você começou mal? Vai ter um zero a zero. Vai ter aí, de repente, um... Vocês vão começar do nada, do zero de novo. Você vai ter uma oportunidade de retomar o relacionamento, sim. Essa pessoa, ela te puxa com os pensamentos demais, tá? Porque Netuno é muito forte em pensamentos, energias de pensamentos. Eu vejo essa pessoa de noite sonhando com você, pensando em você. Netuno, ele rege os sonhos, tá? As fantasias, principalmente as fantasias. Muitas fantasias sexuais aqui na mesa. Muita energia. Vocês fantasiando demais. E você achando essa pessoa o príncipe encantado, às vezes, em alguns momentos. O príncipe é princesa, né? Já se decepcionou. Já viu que não é tão príncipe, tão princesa, sim. Mas tá bom. Ninguém é perfeito. Você gosta? Gosta. Então, vambora. Não deixe essa pessoa ficar fazendo o corpo mole, não. Ela tem que tomar atitude. E ela vai, sim. Pode acreditar. Tá? Comece de uma forma diferente. Assim que você tiver a oportunidade, comece a deixar um pouco mais de responsabilidades e obrigações nas costas. Aí, dessa pessoa. Combinado? E esse foi o meu recado de hoje pra você. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha te ajudado. Essa minha leitura aqui, com energia de Natuno, tenha chegado no teu coração. Tá? Tenha aberto o teu coração, o teu entendimento. E se esse vídeo falou com você, não se esqueça de deixar um recado aqui embaixo pra mim. Vivi, esse vídeo foi pra mim. Vivi, esse vídeo falou comigo. Porque eu quero ficar sabendo, sabendo de tudo. Certo? E já sabe, chegou até o final, bate o cartão. Bate o ponto. Vivi, fui até o fim com você. Gratidão. Beijos no seu coração por isso. Até o próximo vídeo de cartada, aqui no canal, se Deus quiser. Beijos no seu coração. E mahalo. E mahalo. Legenda Adriana Zanotto